A cidade de Poços de Caldas passa a contar agora com o apoio da 18ª Companhia de Missões Especiais. O aumento da criminalidade na região motivou a criação da companhia, que vai atuar na captura de presos de alta periculosidade, operações de choque, entre outras ocorrências. Nosso intuito é treinar a tropa, capacitar ela ao máximo para que ela esteja sempre em condições de atuar de forma a garantir à sociedade uma paz, uma tranquilidade e reprimir atos contra a lei ilegais do cidadão infrator. Mais de 20 oficiais treinados estarão à disposição do comandante, que conta que além de Poços, se for necessário, vão atuar em outras cidades da região. A nossa missão aqui, na realidade, é o segundo esforço das demais unidades da região. Então, quando aflorar um crime ou na prevenção destes, nós vamos atuar em questão de assaltos, criminalidade mais violenta. Por isso, o comandante destaca a importância da Companhia de Missões Especiais e diz que não vão medir esforços para combater a criminalidade. Pode ter certeza, a sociedade de Poços de Caldas, da 18ª região, das 55 cidades, pode ter certeza que nós não pouparemos nenhum esforço para poder conter a criminalidade aqui na nossa região.